A Operação Samaúma, coordenada pelo Conselho da Amazônia Legal, segue no combate ao desmatamento ilegal em várias regiões do país até agosto. Já foram aplicadas multas no valor aproximado de 2 milhões e 400 mil reais. Foram apreendidos mais de 720 metros cúbicos de madeira ilegal, além de apreensões de armas, munições e equipamentos utilizados para esse desmatamento ilegal.